Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício Carvalho aqui de São Paulo, Brasil. Estamos gravando aí o segundo vídeo do nosso desafio dos 21 vídeos proposto aí pelo nosso amigo Rodolfo, da AutoCoach Portugal, tá? Ontem a gente falou sobre um tema bem bacana, que foi sobre resiliência. E hoje eu tô trazendo um outro tema também, bem interessante, que é a inteligência emocional, tá? E eu vou começar com essa frase, o que você faz é resultado daquilo que você é, tá? E o que significa a inteligência emocional? É a habilidade de reconhecer as suas próprias emoções e as dos outros, tá? Classificar de forma correta pra que você consiga ter condição de tomar uma decisão mais assertiva de acordo com aquela situação que você apresentou pra você, tá? Basicamente é isso. Isso é uma característica que hoje é bem procurada em profissionais de alta performance, tá? Pelas empresas. O que elas buscam, tá? A gente cresceu e aprendeu que o principal era a qualificação técnica do profissional. E hoje já não é mais, tá? Hoje eles buscam profissionais que tenham inteligência emocional. Por quê? Porque assim, de nada adianta o quanto você sabe, quantas faculdades você tem, quantas pós você tem, que se você não tiver inteligência emocional, você coloca qualquer projeto de uma empresa ou qualquer relacionamento pessoal com o seu esposo, com a sua esposa, com um amigo, com um companheiro de trabalho a perder. Por quê? A inteligência emocional está relacionada diretamente ao seu comportamento, tá? Então é uma característica que o pessoal vem buscando muito nos profissionais de hoje em dia, tá? E qual que é essa habilidade aí que eles buscam? Você tem um bom relacionamento com seus pares, você tem um bom relacionamento com o seu chefe. A gente sabe que no dia a dia a gente toma muito mais não do que sim, tá? E não é fácil isso, tá? A gente engole muito sapo nas empresas, a gente tem que aturar alguns chefes até autoritários, né? E aí a gente tem que saber lidar com essas situações. Então a inteligência emocional trata exatamente isso. Então quando a gente consegue dominar as nossas emoções, entender as emoções do outro, a gente consegue agir de forma diferente. Como que a gente faz isso? Na prática você precisa fazer cálculos matemáticos em frações de segundos do ponto de vista emocional, tá? Da inteligência emocional. Por quê? Aí você reage de forma diferente. Ao invés de você confrontar o seu chefe, de repente, numa situação que ele está te tratando mal, você vai tentar entender o porquê que ele fez isso e você vai respirar, vai reagir de forma muito mais positiva, vai tentar entender o porquê que ele te tratou daquela forma, ao invés de você ir para o confronto, tá? E isso aí traz muitos benefícios para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Você evita conflitos e consegue ter bons relacionamentos, tanto os profissionais quanto os pessoais, né? Com a sua família, inclusive. Então é baseado nisso aí. Um recado, uma dica, na verdade, que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Não tomem decisões no calor das emoções, tá? Procurem respirar, como eu disse anteriormente. Pensem com calma. Se for o caso, esperem passar 48 horas para que você tome aquela determinada decisão. Porque assim, toda vez que a gente tomar uma decisão no calor das emoções, a probabilidade de a gente tomar a decisão errada é muito grande, tá? Então evitem esse tipo de coisa. E outro recado, outra dica que eu posso dar para vocês, na verdade é uma pergunta. Como anda a sua inteligência emocional hoje? Responda para você mesmo. E busque informações aí sobre o tema, que é um tema bem amplo, né? Tem bastante livro legal aí. Se informe mais sobre o tema, quem tiver mais interesse, tá? Porque é um tema bem interessante e necessário para o nosso dia a dia no âmbito profissional e pessoal. Então a gente consegue melhorar todos os nossos relacionamentos pessoais e profissionais com isso, tá bom? Um abraço a todos e até mais.